Sou bem mulher De pegar macho pelo pé Reencarnação Da princesa do Daomé Eu sou Marfim Lá das minas do Salomão Me esparram em mim Lá cheia sobrou o carro Um mulherão Balanga da cerâmica e sisal Língua assim A conta certa entra baunilha o sal Fogão de lenha Garrafa de areia colorida Pedra sabão Peneira e água boa de moringa Sou de arrancar Sou coisa bem, tá Se provar do meu aluá Bebe o polo norte Bem tirado do salmovo Neguinho assim, ó Já escreveu atrás do caminhão Que a mulher Que não se esquece É lá do Daomé Faço mandinga Fecho os caminhos com as cinzas Deixo o viru Deixo o viru Lelã da cuca Azuretão Anzins Pra não ficar Boco Melhor fugir Sou de pegar Sou de pegar Pelo pé Sou avatar Fogo Sou de botão Fogo Princesa do Daomé Sou avatar Fogo Sou de botão Fogo Fogo Princesa do Daomé Aplausos Aplausos